Botar Hein? Botar O que? É botar Não, o que que o papai é para fazer? Para chegar agora Tem que botar os macacos aqui para fazer boliche Hein, Laura? Olha aqui, bota os macacos Bota os macacos ali para a gente derrubar Bota mais para cá, olha Para o meio Ih, errei Errei, filho Vai, derruba Vai, derruba aí Vai, derruba aí O pai quer ver se derrubar Quem é, filho? Vai puxar as bolas Bota Eita Cuidado para tu não cair, tá? Chuta as bolas para cá Só as bolas Tchau 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 Eita papai vai jogar agora vai chuta borboleta passou para onde ela foi e agora foi embora onde é a casa dela aonde fica um monte de borboleta então vai jogar bola ou não? agora você! chuta! vai! essa é boa! chuta filha! eita! de novo! gol! dá lá! chuta papai! chuta papai! chuta papai! isso! fica lá! olha o gol! 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 outro papai, vai olha o gol, quase, quase foi o gol, chuta a pequena também, chuta, olha o tamanho da bolinha, olha o gol, chuta todas elas, chuta todas elas agora, vai, e aí, olha o cafezinho, olha, aonde, aonde, aonde? E é aqui, olha, olha, passou, passou, chuta todas as bolas aqui papai, acho que tá lá, não, não aguento muita bola não, vai, chuta, vai, joga outra, de novo, toma a camela, de novo, toma as suas telas, outra, toma as suas telas, aqui ó, vamos ver a nossa, nossa, nossa horta, vem cá ver, não quer ver, não quer ver a nossa horta? O que que você plantou aí? Eu plantei tudo que ela quiser, salsinha? Essa aqui é salsinha, né? Sim, salsinha, folhas, cápires, e também, cápires, e também, cápires, e também, cápires, e também, árvores, abrem aqui ó, ó, balançar e, vassoura aqui ó, é melhor, hein? Você usa pra arrumar terra aí? Sim, mas aí quebrou, quebrou? Sim. Tá bom. Agora vamos começar o nosso vídeo, é? O que você quer falar no vídeo? Fala. Eu quero falar que eu fui no shopping. Que shopping foi? Eu fui vários onde tem link, coração, urso. E mais o que? Bicicleta. É filha? Tem lanche, tem brinquedo. E você já começou para a escolinha? Já? Tá gostando da escolinha? Sim. É mesmo? Vamos começar de brincar tudo isso. É filha? Sim. Entendi. E você que está arrumando essas plantas aí também? É? 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 É?